Música Muito bem, é... Essa ladeirinha aqui vai subindo em direção ao bairro da Cachoeira, onde o pessoal que conhece a região costuma vir. Está muito tranquilo por aqui, deve estar mais ou menos 18, 19 graus. Mais ou menos, de temperatura, chão. Ó, não dá pra ver. Passou? Se passar o carro, vai levantar poeira pra caramba. Mas, enfim. Então... Essa estradinha aqui, até o final dela, vai saindo Vicentão. Não sei o que é isso aqui, mas eu não... Tá ficando bonito, o pessoal tá reformando. Vai vendo. Repara. O poeirão que fica. É isso que eu respiro. Aqui, ó. Bar da Cachoeira. Lá, lá, lá. Né, tranquilo. Bar da Cachoeira. Nunca entrei aqui. Mas deve ser interessante. Deve ser legal. E as coisas devem ser caras pra caramba. Mas, enfim. Por que que eu tô filmando isso? Por quê? Porque todo fim de semana eu tô subindo isso daqui. Todo fim de semana eu subo isso aqui. Ah, mas... Enfim. Isso aqui, essa ladeirinha aqui, é apenas o começo. De todos os trajetos que eu fiz. Então... Vem pra cá correr. Se quiser. Recomendo. Oito minutos de corrida. Falta uma hora e... Trinta e cinco. Tá na hora de ir. Fui. Eu sempre achei interessante essa parte aqui do... Essa parte aqui de Joaquim. Aqui que eu ficava sonhando com os dias que eu ia vir pra cá e conseguir dar a volta aqui. E ter essa curiosidade toda. Aí eu chego e tenho essa visão assim todos os dias. Gado. A venda. Enfim. A gente tá... Me sinto muito bem aqui. Se não me engano aqui. Então você imagina eu vindo aqui todo fim de semana. Fazendo as caminhadas todo fim de semana. Então... Vê o pessoal cavalgar aqui. Vê o pessoal... Vê o pessoal cavalgar. Vê... Vê bode, gavião. Vê... Animais exóticos. Exóticos para ficar aqui. O pessoal pedalando. Não sei se é parceiro meu, mas enfim... Então é isso aqui que eu vejo todo fim de semana. O pessoal vem pra fazer sua caminhada aqui também. Coisas interessantes como ter as de aranha. Casas de marimbondo. Eu acho muito interessante isso. Acho muito interessante isso. Bom... Tá na hora de... Tá na hora de ir... Antes disso... Aqui dá pra ver? Não. Ali naquele horizonte... Tem um lago imenso. Um lago. Não sei qual a profundidade daquilo, mas a gente tá... A 600 metros... 700 metros... De altitude a partir de não sei de onde. Eu acho isso aqui muito interessante, muito lindo... Eu tô entrando dentro de alguma fazenda, de alguma propriedade que eu não lembro... Não sei o nome. Mas... Pela arquitetura da casa... É antiga e o cara tem dinheiro? Ah, tem. Mas é sim. Tchau, galera. Até a próxima. Ah, é. Tem que pular isso aqui. Tava ouvindo o carro até agora. Hoje é meu dia de sorte. Não, vem aqui. Vem aqui, fila da mãe. Hoje é meu dia de sorte. Hoje é meu dia de sorte. Pra quem nunca viu Maritaga de perto... Aqui, ó. Às vezes foram na cidade grande, que é criada... A playboyzara criada em apartamento. Só um picar aí. Só que eu vou picar, né? Ah, vai picar. Só aqui no meu pé. No meu pé. Só aqui no meu braço. No meu braço. Sabe? Sabe? Vem aqui, ó. Gostou de mim, ó. Que bom, né? Tantos anos me vendo correr aqui, né? Já tá na hora. Hein? Fala comigo. Fala comigo. Meu? Ela não sabe falar não, né? Não. Fala alguma coisinha. Fala alguma coisa aí. Fala comigo, cabissuda. Fala. Não, quer falar não. Aí, gente. Aqui, ó. Já que existe, aqui, ó. Na cidade de vocês, ó. Aí vocês ficam aí pensando em baile funk, pensando em... Em esses certamentos ridículos, ficam botando essa bosta desse... Desses carros com som alto incomodando os outros, deixando a vizinha dormir aqui, ó. Como é que é? Isso aqui é meu paraíso. Todo fim de semana. Eu venho encher o saco do cara pra ele aqui todo fim de semana, que eu acho que ele nem aguenta pra ver minha cara. Mas, enfim. Então, eu vou me despedindo daqui. E fui. Tchau. Quem quiser ver isso aqui, vê isso aqui. Tchau. Fala tchau pra ele. Fala tchau pros cabisulhos de casa. Fala. Fala pra todo mundo vir aqui, correr aqui. Fala. Não quer não? Tchau. Tô vendo a rapaziada pescando aqui, parece que o cara pegou uma capa. E é laranja. Laranja, fia de roxa. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó. Que linda. Ura, bicho. E agora o que você quer comer mais tarde, você se comeu agora? Tá. Que bonitinho. O que você quer? 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 O que você quer mais aí? Ó. Já vou? Viu ela? É pra mostrar pra galera lá do cursinho, onde eu moro lá. Porque o pessoal nem muito viciado em ver isso aqui. Não é não? Não é. Sei lá, o povo tem outros... Outras manias. Moro aonde? Moro não no São Fernando. Aqui mesmo? É. Aqui mesmo. Tem que segurar aqui. Tem que pegar ele. E aí. E aí. Vai aqui. Olha. Aqui. Olha. Vai aqui, ó. Linda pra caramba, hein? Ó. Quanto quilo? Quanto quilo? 8 quilos Solta ela, deixa ai Quanto quilo? 3 quilos 3,5 quilos Ótimo 3,5 quilos? É Ela vai soltar lá Ela vai soltar lá Round and round Round we go Where it stops Nobody knows it